Foi só um momento de fragilidade Não pensa a força, um reagir Um lutar contra a força daquele soldado Porta do meu coração, torna a brilho Um novo amor, poder bem instalar No te abai, dia da manche Te hoje já acabar, um crê cantar O mundo vocês bem te amam, um crê viver Manda avisar que ele cresceu bem Que a água de minha tristeza já seca Carinho e amor, tudo ele pode ter Já cá tem mão que dá ponta a sangrar Já me entender, uma vida é assim Que há de nada que dá bem pra ficar Tu tens o seu começo e ele tem o seu fim Só o que está a nascer É aquele que está a acabar Que há de nada que dá pra ficar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto